Inaugurado há 10 anos entre Bauru e Arealva, o aeroporto Moussa Tobias já foi mais movimentado. Segundo o DAESP, órgão que administra os aeroportos no estado em 2015, 143 mil passageiros passaram pelo Moussa Tobias. Foram quase 4 mil voos, mas o número já era menor do que o registrado no ano anterior. Em 2014, quase 158 mil passageiros utilizaram o aeroporto em mais de 4.600 voos. Mas uma mudança deve diminuir ainda mais o movimento no aeroporto Moussa Tobias. A partir de terça-feira, dia 1º de março, os voos de Bauru para São Paulo e da capital paulista para Bauru estarão suspensos. Quem desejar ir até São Paulo vai ter que pegar um avião até Campinas e de Campinas um ônibus até a capital paulista. O motivo alegado pela companhia é a baixa demanda e a necessidade de adequação de rotas. Para este economista, a suspensão dos voos para São Paulo é uma péssima notícia para o Bauru e pode prejudicar diversos setores. Perde o comércio local, perde a indústria local, o sistema financeiro local e também toda a nossa região, que ela tem uma importância muito grande. Deve ser afetado, por exemplo, o turismo de negócio, deve ser afetado também o intercâmbio entre universidades. Não podemos esquecer que o Centrinho de Bauru recebe muita gente do mundo todo, não só para o tratamento, mas para estágios. Quer dizer, o Bauru está num passo atrás, nem na década de 70 isso acontecia. A Alessandra é responsável pelos cursos de pós-graduação da Instituição Toledo de Ensino em Bauru. Ela afirma que muitos professores utilizavam a Rota São Paulo-Bauru para ministrar aulas aqui. Para ela, a falta de voo pode gerar aumento de custos e até possíveis desistências. Se a gente faz uma programação aérea com compra de passagens com antecedência, a gente consegue as passagens por um custo muito melhor. Ao passo que o reembolso de transporte terrestre, seja ele de carro ou de ônibus, isso vai ser semanalmente. Então é o custo atual e com o aumento da gasolina, com certeza o gasto é maior. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Bauru afirma que a Prefeitura busca outras empresas que possam oferecer voos para o trecho até a capital. O que a gente vem fazendo é, além de nos colocarmos à disposição da Gol para o futuro, eventualmente ela poder operar novamente, mas buscar outras companhias, e já estamos fazendo contato, para demonstrar a oportunidade que se abriu em Bauru deste voo Bauru-São Paulo-São Paulo-Bauru. Especialmente e tentando efetivamente fazer com que esse voo seja até Congonhas. Porque o voo da Gol era um voo até Guarulhos e trazia alguma dificuldade para aqueles empresários que precisassem ir até São Paulo trabalhar e voltar no mesmo dia. Isso não era possível com este voo, além da distância de Guarulhos até o centro de São Paulo. Outra possível saída para estimular o setor, na visão do secretário, seria a instalação de um centro logístico aeroviário, para aproveitar o potencial de transporte de carga na região. O Estado da ESP, que é o organismo que cuida dos aeroportos e administra o nosso aeroporto, abriu uma licitação para a concessão de uma área de 10 mil metros, para que a empresa concessionária construa um barracão, um centro logístico, para que ele possa fazer a integração do modal rodoviário com o modal aeroviário. O que nós acreditamos é que, através desta nova concessão, nós podemos abrir espaço, no futuro próximo também, de que o Estado possa fazer uma concessão à iniciativa privada. O Estado já vem fazendo este projeto e que possa fazer com que a iniciativa privada, através de uma parceria público-privada, venha um investimento necessário para transformar o nosso aeroporto de forma efetiva num aeroporto de transporte de cargas, para ser uma opção a Guarulhos e a Viracópolis, que já estão estrangulados, tanto como passageiros, como também para cargas. Você tem toda uma cadeia em torno do aeroporto que vai se tornando inviável. E tem um investimento importante feito pelo governo do Estado lá, na desapropriação da terra, no investimento na infraestrutura que está lá. Então, isso tem que ser repensado. É dinheiro público desperdiçado. Precisamos de uma liderança pública que chame o setor privado para estabelecer uma estratégia, não só de curto prazo, de médio e longo prazo. À medida que o aeroporto de Bauru é repensado nessa dimensão, é natural que nós tenhamos mais robustez na sua condução.